Fala galera, beleza? Sou eu aqui, André Uchoa, mais uma vez. Vim trazer mais uma receita escolhida por vocês na enquete da semana. Hoje nós temos aqui uma torta holandesa, bem típica de padaria. Uma receita deliciosa, para vocês aproveitarem e conferirem aí. Então, como sempre, vou relembrar vocês. Curtam, compartilhem, favoritem esse vídeo. E todos os outros vídeos. Então, como eu disse no vídeo anterior, hoje eu vou estar agradecendo vocês que comentaram lá embaixo. E estar divulgando o nome de vocês aí, que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Então, vou começar agradecendo ao Reginaldo Bravo, a Helô Lima e o Anderson Alberto. E claro, a todos os outros que curtiram os vídeos, comentaram lá. E nos próximos vídeos, a gente vai citando mais e mais pessoas, para que ninguém fique de fora. Beleza? Então, bora para a receita? Então, pessoal, nós vamos começar pelo nosso creme, que é a base. Adicionando, 400 gramas de leite condensado. 280 gramas de creme de leite. 150 gramas de chocolate branco, puro. E por último, eu vou acrescentar a pasta saborizante da Bela, de baunilha. Ela já vem com as favas de baunilha. Ela já tem as pintinhas pretas. Então, ela é uma pasta concentrada, com o puro sabor de baunilha. E por último, as 8 gramas de gelatina já previamente hidratada e derretida. E vou cozinhar esse creme bem, até o ponto que ele fique bem firme e consistente, tipo um brigadeiro. Bom, galera, agora eu vou fazer a base da torta holandesa. Vou adicionar aqui 200 gramas de biscoito de maisena, do biscoito já previamente triturado. 35 gramas de açúcar refinado. E 80 gramas de manteiga sem sal, em ponto de pomada. Agora eu vou triturar aqui e formar uma farofinha. Bom, galera, agora eu vou adicionar essa farofinha no fundo do nosso aro aqui, formando uma base. Só espalhar aqui agora e apertando ela bem. Nós vamos levar isso ao forno, a 160 graus no forno turbo, por 15 minutos. Se for no forno alastro, 180 graus por 15 minutos também. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a ganache, que vai ser a cobertura da nossa torta holandesa. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate ao leite. 50 gramas de chocolate meio amargo, já picado e misturado aqui. Tenho 100 gramas de creme de leite fresco já aquecido. Eu verto ele no chocolate, para a gente derreter esse chocolate com a caloria do creme de leite. Agora eu vou adicionar a glucose, 30 gramas de glucose. E por último a manteiga. 60 gramas de manteiga e com o auxílio de um mixer de mão, eu vou misturar bem a nossa ganache aqui. Bom, está aqui a consistência da nossa ganache, bem líquida. Eu vou reservar ela para aplicar depois na nossa torta. Bom, pessoal, agora eu vou adicionar aqui 150 gramas de manteiga e 100 gramas de creme de leite. Agora eu vou colocar ele para bater, até ele formar um creme mais volumoso e bem clarinho. Bom, pessoal, já montou aqui o nosso creme, fica bem clarinho, bem volumoso. Eu vou adicionar agora aquele creme que a gente cozinhou primeiro. Agora que eu já adicionei ele aqui, vou pôr ele para bater mais um pouquinho, até ele se misturar bem. Bom, pessoal, agora nós vamos para a montagem. Super simples, já peguei aquela nossa base assada, coloquei um acetato em volta aqui, para facilitar na hora de tirar o aro. E vou colocando as bolachinhas aqui e vou dando uma apertadinha de leve, para não quebrar a bolacha. Então eu vou posicionando elas uma a uma aqui, uma do lado da outra. Agora que a gente já posicionou as bolachas, eu venho com o nosso creme, que eu já coloquei em uma manga de confeitar e vou preenchendo aqui. Bom, agora que eu já apliquei o creme com a manga, eu venho aqui acertando ele aqui, com uma espátula de confeiteiro e nivelando aqui o creme dentro da torta. Bom, galera, agora eu vou para a parte final, que é a decoração. Vou pegar a nossa ganache aqui, dei uma aquecidinha de leve nela e vou aplicar ela aqui. Aí eu posso simplesmente ajustar aqui. E com a própria temperatura que está bem gelada da torta, a ganache já vai firmando e cristalizando. Bom, agora eu vou finalizar com um desenho aqui de chocolate. Feito o desenho, eu vou tirar ela do aro aqui, desenformar. E vou finalizar com os dois canudinhos de chocolate aqui. Bom, galera, está finalizada aqui a nossa receita, a nossa torta holandesa. Espero que vocês tenham gostado. Já vou relembrando, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Ative o sininho de notificações, para estar sempre recebendo os novos vídeos daqui da Padaria 2000. Vota na enquete, não se esqueçam de sempre estar votando lá na enquete, na enquete da semana. A receita que vocês querem que eu sempre venha trazer para vocês aqui. Nós estamos batendo cada vez mais as metas de like, a gente está gostando bastante disso. Então, continuem acompanhando, compartilhando e comentando. E espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aqui na Padaria 2000.